Nosso trabalho é cuidar das nossas plantas. Criado pelas estações, nós semeamos, nós fertilizamos, somos agricultores. Mesmo assim, não podemos dominar tudo. O clima é sempre imprevisível. Às vezes, geando, não chove ou a chuva demora a cair. Esses períodos de estresse afetam nossas plantas. Quais são as consequências? As plantas não conseguem atingir seu potencial máximo produtivo. É por isso que criamos Delfan Plus. Mas pulverizado ajuda as plantas a se fortalecerem contra os estresses externos, estresses climáticos e por fitotoxicidades. Mas como o Delfan Plus realmente funciona? Para entender isso, você tem que falar a linguagem das plantas. Entender as suas necessidades. Vamos ver mais de perto. A planta é uma fábrica muito sofisticada. As raízes bombeiam os nitratos para as folhas, que são então transformados em aminoácidos. E finalmente aliados às proteínas. Mas às vezes, acontecimentos inesperados surgem. Os nitratos não chegam às folhas. Então, os aminoácidos são drasticamente reduzidos. A fábrica das folhas está apenas sobrevivendo. Este é o momento em que Delfan Plus intervém. Ele é composto por 17 aminoácidos diferentes. Pulverizado sobre a planta, Delfan Plus é muito rapidamente absorvido pelas folhas da planta. A fábrica da folha é então revivida e funciona em plena capacidade. Os resultados? Nossas plantas estão em excelente forma e podemos contar com boa rentabilidade para o final da temporada. Graças ao Delfan Plus.